Deixa eu conferir mais uma vez Tá aqui, tá aqui, tá tudo aqui, tá lá, tá É, tá tudo certo, com certeza, não tenho mais dúvida Tá tudo certo Mas se dessa vez a Valentina vier com uma historinha De mexer aqui e falar que não foi ela Ela vai se ver comigo É, agora eu tenho aqui, eu ainda tenho um milhão de coisa pra arrumar Essa é minha chance E dessa vez, não vai falhar Maléfica, o que você está tramando? Você não vai fazer nada de mal, eu não vou deixar Maléfica, eu não sou nada, eu não sou ninguém Mas eu tenho que tentar proteger a Valentina A nossa dona, ela é muito boazinha conosco Ela cuida da gente, ela brinca com a gente Ah, sai da minha frente Olha o que eu faço com quem se mete no meu caminho Agora eu vou colocar o meu plano em prática Eu vou bagunçar tudo E vai ser até divertido Agora eu vou derrubar tudo Aquela meninazinha Tanto que ela fez Meu Deus, a Valentina Ela está impossível Eu já tinha falado com ela Estava tudo tão bem organizado As minhas coisinhas Olha só, até boneca espalhada ela deixou por aqui Nem disfarçar ela soube Olha só Tem até boneca pelo chão Ah, mas a Valentina agora vai ouvir Ela vai ficar um segundo de castigo Deixa eu só arrumar Valentina Não, eu não vou arrumar agora Não, porque eu não vou ter paciência Eu tenho que reclamar isso a ela agora Valentina Valentina O que mamãe? O que eu fiz? O que você fez? Você ainda pergunta, Valentina Eu já tinha arrumado aquela valentinha com tanto cuidado Falei pra você não mexer E eu chego lá, tá tudo revirado Mamãe, eu estava bem quietinha aqui, mamãe Eu não estava mexendo com todas as maquiagens, não Como assim, Valentina? Não foi você? Como é que você estava brincando aqui sozinha E aquelas coisas saíram da caixinha tudo sozinha? Teve alguma boneca viva que tirou tudo de dentro? Como é que você me explica isso? Olha só, você está até maquiada De batom Como foi? Eu falei da outra vez que se você mexesse Você ia ficar de castigo E dessa vez você vai ficar Me dá aqui essas bonecas Que você está de castigo Me devolve Já para o quarto Você está de castigo Eu estou com tanta saudade de brincar com minhas bonecas Mas castigo não acaba nunca sem castigo Valentina Filha, eu tenho a surpresa para você Olha só o que eu trouxe As suas bonecas favoritas Acabou o seu castigo, meu amor Está feliz? E aí? Sim Pronto Agora você Essas aqui são as suas favoritas Mas você pode pegar a boneca que você quiser Está bom? Seu castigo acabou, meu amor Olha Espero que você tenha aprendido Não faça mais aquilo Está certo? Mas eu não fiz nada, minha mãe Está bom, Valentina Está bom Você aprendeu, não é? Então vai brincar com as suas bonequinhas agora, tá? Vai se divertir, minha princesa Eu não sei o que aconteceu Ela não fez nada que minha mãe ficou Que eu fiquei de castigo Será que vocês podem me ajudar? Vocês estão me ajudando, minha Eu não quero ficar nunca longe de vocês Valentina, o que que é a princesa? Eu já vou, mamãe Eu já volto já, meus amores, viu? Ainda bem que aquela nojentinha saiu Não aguentava mais tanta melosidade Maléfica Você passou de todos os limites A Valentina, ela gosta muito de nós Você viu? Ela estava sofrendo muito porque estava longe da gente É verdade, Maléfica Você não devia ter feito isso A Valentina, ela é muito legal E não só ela, mas todos nós sofremos muito com esse castigo Eu fiquei com muita saudade da Valentina Ela brinca tanto comigo E com todos nós E com todos nós Essa semana quase não passa E por culpa sua, Maléfica Se vocês acharam ruim Vocês vão ver o que eu vou fazer agora Ela vai sentir na própria pele O que você está pensando que vai fazer com a Valentina Dessa vez, você não vai fazer nada Ela é nossa melhor amiga Que ridícula Você querendo ser amiga de um humano Você é uma boneca E é tratada como tal Deve ter vergonha E me ajudar no meu plano Dessa vez, eu não vou deixar você fazer nada contra a Valentina Vem cá, sua bruxa Sua bruxa malvada Você vai ver só Eu vou arrancar seus cabelos de um por um Só que é careca Você vai se ver comigo Quem você pensa que é? Saia Sua loura falsa Oxigenada Você Sua Careca Viu? Ai, meu cabelo Você arrancou Ai Eu odeio essa coisa de minha Desse cabelo sair Toda hora E ela fica tirando de mim Eu acho que a minha raiva É muito disso Você é feia Por dentro E por fora Maléfica Essa foi boa, Barbie Arrasou Foi muito da hora Parabéns, parabéns, Barbie Ela merecia Adorei, adorei Vai de novo Adorei, adorei Você arrasou, Barbie Como sempre Uhul Toma aqui esse seu cabelo ridículo Ah Você vai me pagar, Barbie E vai ser da pior maneira Que te machuca mais Com aquela meninazinha Você vai ver Vou fazer essa armadilha Para ela E ela vai levar Aquele tombo Vou amarrar aqui Nessa cadeira Ela vai ver só Pronto Aqui Já está pronto Agora eu vou lá Para o outro lado Esperar ela passar E eu vou puxar Esse fio E ela vai cair Agora eu posso Decar com a minha Meca Mamãe, mamãe A mamãe está doendo Muito Filha O que foi isso? Como você caiu? Você estava correndo Tropeçou Eu estava correndo Eu tropecei Oh, minha filha A mamãe vai lavar, tá? Vai ficar tudo bem Vou colocar um curativo Viu? Como foi que aconteceu isso? Meu Deus Como é que esse fio Vai parar aqui No meio da casa? Olha só Está amarrado na cadeira Parece uma armadilha Você fez isso Para brincar, minha filha? Não? Então o que fez isso Com você, minha florzinha? Anda, a mamãe vai cuidar Da minha filha Antes, meu amor Vai dar tudo certo Viu? Eu consegui Pronto, minha avó Agora você já está mais calminha A mamãe já lavou seu pezinho Já colocou o curativo Agora você pode me explicar Como é que aquele fio Foi parado no meio do corredor da casa? Eu não sei, mamãe Eu não prometo que eu não sei Eu fui correndo E eu tropecei e caí Não fui eu que coloquei lá Valentina Essa história está muito mal contada Não tem como esse fio parar ali sozinho Mas você está dizendo que não foi você E como sua mãe Eu tenho que acreditar em você Então nós duas juntas Vamos investigar o que está acontecendo Está certo? Você vai me ajudar, não vai? Você vai ficar atenta E observar o que está acontecendo aqui de errado Está bom, mamãe? Promete que vai ajudar, mamãe? Prometo, mamãe Eu vou te ajudar Agora eu vou deixar você com as suas bonequinhas Está bom? E a mamãe já volta Está certo? Fica brincando um pouco Você pode mexer o pezinho, está bom? Já pode mexer, né? Não está mais doendo tanto, né? Só um pouquinho, né? Está bom A mamãe já volta, viu? Cuidado para não machucar o pezinho Está certo? Pessoal, chegou a hora Eu vou ter que falar com a Valentina Você está louca, Barbie? Cai na boca Ela vai nos ouvir Ela está muito perto Não, não Ela está com o fone no ouvido Mas eu vou chamar a atenção dela Porque a gente tem que alertá-la Ou a Maléfica vai acabar fazendo muito mal para ela Mas Barbie, você sabe que um boneco Nunca usou falar com um ser humano A Valentina, ela vai falar para a mãe dela O que é que você acha que pode acontecer? O conselho dos bonecos podem nos unir Isso é proibido Eu confio na Valentina A gente vai ter que arriscar É para o bem dela E nós a amamos A gente tem que protegê-la de alguma forma Vamos tentar Eu assumo toda a culpa Não se preocupe Olá Valentina Mamãe A senhora está falando comigo? Não, minha filha Eu falei não Ué Eu jurava que a mãe estava me chamando Valentina Sou eu que estou te chamando Olha para mim Eu aqui, ó Ué Você não é Você não fala Eu estou com medo Mamãe Mamãe Valentina, eu já vou Mamãe está no banho Daqui cinco minutinhos eu chego aí Tá bom Ai, só de perto de mim Eu estou com medo Não precisa ter medo, Valentina Sou eu A Barbie Sua melhor amiga Você não vai fazer nada comigo não, né? Claro que não Nós somos amigas, lembra? Deixa eu contar o que você fala Desculpa, Valentina Eu sempre falei Mas é que a gente não pode falar com os humanos E por que você estava falando comigo agora? Porque eu quero te ajudar Eu sei o que está acontecendo Porque sua mãe está brigando com você Como você caiu Eu sei de tudo Como assim? Eu vou te explicar É a Maléfica Quem é a Maléfica? A Maléfica é aquela boneca que você chama de Lauren A dos cabelos verdes Por que eu estou falando mais comigo? Eu gosto tanto dela Pois é, Valentina Eu sei disso Ela é muito revoltada E ela está aprontando muito com você E eu não achei justo Por isso que eu estou falando com você agora, Valentina Para que você tenha mais cuidado Nossa, ainda não estou se acreditando Eu vou ter que falar para minha mãe Não, Valentina Você não pode fazer isso Eu vou te ajudar Tá bom, tá bom Eu falo Mas você tem que me contar Eu falo Tá bom, Valentina Confia em mim Então, amigas para sempre? Amigas para sempre Eu te amo Eu também te amo, Valentina Então, me conta, Babi É só você que fala Então, todas as minhas bonecas falam Não, Valentina Todas as suas bonecas também falam Nossa Que legal Beba Life Para de fingir Caso que a Babi conta Todas as minhas bonecas falam Eu vou fazer com as minhas bonecas falam Fala, Valentina Fala, Valentina Tá bom, tá bom Eu falo Nossa, que legal Você fala de verdade Eu também falo, Valentina Ah, você fala mesmo Tudo bom, Valentina Tudo bom Você não vai contar para ninguém, né? Eu não Não, eu prometo Fala, Valentina Você sempre faz isso comigo Eu adoro ficar assim com você, Valentina Oi, Valentina Tudo bom? Eu sou o Ken Como você já conhece, né? Oi, Tia Oi, Valentina Tudo bom? Eu tô com medo Você está emocionada? Sim Você é muito, muito querida Obrigado, Valentina Você também é uma princesinha Obrigada Oi, minha filha Você estava me chamando? Mamãe Você ama de contar uma coisa Você pode acreditar Claro, minha filha Eu sempre acredito em você Você sabe Eu vi um Eu vi um boneco E umas bonecas Que fala É verdade Eu prometo Minha filha Para com isso Você tá com febre? Tá delirando? Você não tá com febre, Valentina Que delírio é esse? Onde já se viu Boneca falar Você não fala isso Na frente de ninguém Porque senão vão achar Que você tá louca Tá certo, Valentina? Agora deixa a mamãe aí Que a mamãe tem muita coisa Para fazer Tá bom? Você tá me deixando preocupada, hein? Não fala mais essas coisas Tá bom? Tá bom, mamãe Acabou Por que você contou Para sua mãe? Você prometeu Que não ia contar Eu queria saber Que acreditar em mim Desculpa Depois eu ia dizer Que era brincadeira Tá bom, Valentina Mas promete Que você nunca mais Vai fazer isso Tá bom Eu prometo, Barbie Eu vou te dar Só mais essa chance Tá, Valentina? Tá bom Ei, Barbie Tu sabe Eu já não amo Agora não quero contar Para ninguém Eu prometo Eu Eu tinha um, Barbie Eu não acredito No que os meus olhos Estão vendo Eles estão todos Conversando com a Valentina Como eles podem Ter quebrado O nosso segredo Mas assim vai ficar Muito mais fácil Eu acabar Com essa menininha Valentina! Eu sei que você é mal Eu não quero mais você A Barbie me contou tudo Mas você vai sentir A força do meu poder Toma! Que barulho foi esse, Valentina? Valentina! Valentina, minha filha O que aconteceu? Você tá desmaiada, minha filha Meu amor Meu Deus O que aconteceu com a minha filha? Eu saí Ela estava tão bem O que aconteceu? Valentina Fala com a mamãe Fala Por favor, meu Deus Tomara que você acorde logo Meu Deus O que aconteceu? Erlânia! Como assim? Quem tá me chamando? Não tem mais Não tem mais ninguém aqui em casa Sou eu Sou eu aqui A Barbie A boneca Barbie Você? Eu estou falando com você Como assim? Você tá falando comigo? O que que minha filha me disse? E eu não acreditei nela Sou eu, Erlânia Cuidado A maléfica Ela está ali E vai acertar você também Como assim? Sou eu Eu acertei a sua filha E agora Vou acertar você também Me acertar? Toma! Você errou? O que é isso? Eu tô fugindo de boneca Mas desse Você não vai escapar Eu não tenho medo de boneca Toma! Toma! Maléfica! Como você pode fazer isso com as nossas amigas? Você agora vai ver Eu não queria Mas você agora Também vai sentir a força do meu poder Toma! Toma! Você ainda acertou Mas eu prometo que eu vou voltar Eu tenho que falar com a mãe da Valentina Eu vou tentar acordá-la Eu tenho que descer aqui Eu vou conseguir Opa! Tô conseguindo Acorda, Erlânia Acorda! Acorda! Você tem que acordar Por favor! Sou eu, a Barbie Ai, minha cabeça O que aconteceu? Estava sonhando Que a boneca falava comigo A outra me atacava Como assim? Não era um sonho, Erlânia É verdade! É tudo verdade! Como assim? Valentina Acorda! Valentina Valentina Acorda, por favor Não quero mudar seu Barbie Por que a mamãe está no chão? O que aconteceu com ela, Barbie? Foi maléfica, Valentina Ela acertou você E depois acertou a sua mãe Mas não se preocupe Ela vai ficar bem, viu? Ué! Cadê a mamãe? Não se preocupe, Valentina Eu já dei um jeitinho nela Valentina Eu contei tudo pra sua mãe, sabe? Eu apareci pra ela Mas Quando ela acordar Você vai ter que falar Que foi só um sonho Porque ela não vai suportar Ela desmaiou quando me viu Tá bombada Eu vou falar pra ela Que foi só um sonho Obrigada, amiga Opa! Valentina Ela tá acordando Me segura, vai Vai cuidar da tua mãe Tá bom, tá bom Ai, Valentina O que aconteceu? Eu tava sonhando Essa boneca Essa Barbie Essa boneca é perigosa Solta! Ela fala Mãe A senhora não bateu a cabeça? Essa boneca não fala Ai, eu não sei Não sei, Valentina Não sei mais de nada Tô meio confusa Como foi que eu vim parar aqui no chão? Eu não lembro mesmo Filha Você tem certeza que ela não fala? Você promete pra mim? Você jura? Tá bom Vem cá, vem Eu vou sair com a minha mamãe Mas eu volto logo Viu? Que bom, Valentina Que você vai sair É até bom mesmo Pois vai acontecer Uma grande guerra hoje aqui E é bom você demorar O máximo que você puder Tá bom, pessoal Nós tomamos muito cuidado Porque essa aqui Aquela boneca É muito mal Tá bom, Valentina Pode deixar Nós tomaremos cuidado Vá e divirta-se com a sua mamãe Você está precisando Vamos, meu amor Só botar a tiara na minha filha Pra gente poder ir Tá bom? Vamos que nós estamos precisando Nos parecer um pouco A nossa cabeça Né? Vamos E hoje eu estou aqui Com a rainha eleita por vocês Para decidirmos o que vamos fazer Com aquelas bonecas Que se revoltaram contra nós Contra o seu reino Para apoiar os humanos E nos atacar É isso aí, Maléfica É isso, Maléfica Como que eu vou achar, Maléfica Você é nossa rainha Você é nossa rainha Maléfica 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 Você acha que nós vamos conseguir Vencê-los? Ei, Maléfica Maléfica Será que nós vamos conseguir Vencê-los? Eles são muitos E são muito fortes É mesmo Eu não gosto de entrar Em guerras para perder E muito menos eu É, mas juntos Podemos vencê-los Pois todos juntos Somos muito mais fortes Quem está com a Maléfica? Bebezinha Como você é malvada Eles não perdem por esperar Hoje que eu pego aquele guri Ele vai se ver comigo É isso mesmo Nós venceremos Todos ao meu comando Se seguirem o meu plano Não vai ter como eles nos vencer Vamos atacá-los de surpresa E eles não vão ter como se defender E vamos agora Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Uhul Vamos atacar Isso mesmo Vamos atacar Ela vai se ver comigo É hoje que ela vai se ver Vamos atacar Vamos atacar Não acredito A Maléfica está tramando um ataque contra a Barbie Eu tenho que correr para avisá-la E aí Barbie Alguma notícia da Maléfica? Não, Ken Mas nós devemos nos preparar Pois com certeza ela deve estar aprontando alguma coisa muito ruim Temos que nos preparar para o pior É verdade, Barbie Você tem que estar preparada Pois você é o alvo principal da lista dela Barbie, Ken Eu tenho péssimas notícias para dar O que foi, saudadinho de chumbo? O que aconteceu? Conte logo Você está me deixando nervosa A Maléfica Ela vai nos atacar A qualquer momento Ela reuniu toda a sua tropa E eles a coroaram Como a sua rainha Então Eu creio que você deve ser a nossa Isso mesmo, Barbie Você tem que ser a nossa rainha Nós precisamos de uma linda E você é a mais indicada para o cargo Você é a única que tem poderes Para lutar contra a Maléfica Tudo bem, é melhor nos reunirmos Para poder nos defender Por favor, reúna todos Vamos fazer a nossa reunião Ok, é pra já Então meus amigos Como vocês já estão sabendo Vocês me tornaram a sua rainha Porque o grande mal está por vir A Maléfica Já sabemos que ela está vindo com força total para cima de nós E nós temos que nos preparar E nós temos que nos preparar Que nos unir em uma só força Para que o bem vença Para que o bem vença o mal E eu quero saber Quem está comigo nessa Eu estou sempre com você Você sabe, Barbie Eu estou com você, Barbie Pode contar comigo Eu também estou com você, Barbie Pode contar comigo Vamos vencê-los Eu acho que eu não preciso falar Pois se não estivesse com você Nem estaria perdendo meu tempo aqui Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também, Barbie Eu também estou com você, Barbie Pode deixar Aquele guri pensa que ele vai levar melhor Mas o que é dele está guardado É isso aí, Barbie Juntos somos mais fortes E vamos vencê-los Barbie Barbie Então eu quero que todos vocês se preparem Pois eles já estão chegando Todos aos seus postos E vamos conseguir derrotá-los E proteger os nossos humanos A Valentina e a sua mãe Barbie Você está preparada para perder? Vai ser um massacre Maléfica Vamos parar com essas brigas Não vai nos levar a nada Deixa a Valentina em paz E nós não faremos E nós não faremos nada contra você Você está brincando comigo? Você que vai se arrepender De ter se metido comigo Se voltado contra nós A sua verdadeira família Vamos parar com isso Vamos parar com isso Maléfica Eu só quero que você deixe a Valentina em paz E pronto Tudo vai voltar a ser como antes Nada vai voltar a ser como antes Para você existe uma saída Barbie Venha para o meu lado E vamos juntos Todos Acabar com esses humanos Idiotas Sua louca Você acha mesmo que a Barbie vai se voltar Contra a Valentina e a sua mãe Ou qualquer outro ser humano É melhor você dar meia volta E nós vamos esquecer tudo Cala a boca seu mangoloide Que ateu está guardado Já chega de conversinhas Já sei que vocês não vão parar com isso Vocês vão pagar Por tudo E vai começar com você Quem? Você vai ver só O que? Agora a força do meu poder Toma! Não! Quem? Resista, quem? Você não pode morrer Não se preocupe, Barbie Continue mesmo sem mim O mais importante É você vencer Essa batalha Você vai conseguir Você é forte Lute Com todas Suas forças Acertei! Na mosca! Maléfica! Você não poderia ter feito isso Sinta também a força do meu poder Não! Na Maléfica não! Não se preocupe, Tereza Seu sacrifício Não será em vão Eu prometo Eu prometo Maléfica Eu tenho certeza Que não Olha só o que você fez Agora Todos vocês Vão me pagar Agora eu quero ver você continuar com essa guerra Olha só o que eu tenho aqui Você conhece? Está reconhecendo esse bebezinho? Meu filho Sua bruxa Como você pode? Você jogou baixo Maléfica Como você pode? Ele é apenas uma criança E agora Você tem apenas Três segundos Para decidir O que você vai fazer Vai continuar com essa guerra? Ou vai se render a mim? Um Dois Tá bom, tá bom Chega, Maléfica Chega Eu não vou aguentar você fazer nada com o meu filho Eu sabia que eu ia vencer Agora Vamos pegar aquelas duas Foi muito legal o nosso passeio Não foi, filha? Foi Você brincou na piscina de baulinha Amentista Se preparem Que lá vem elas duas Deixe comigo Elas não vão escar Agora O que é isso? O que está acontecendo? Me socorra Ai, meu filho Eu estou bem Agora é só puxar Para não se caírem Pode deixar É agora mesmo Meu Deus Valentina Que é isso que nos derrubou Essas bonecas Não era um sonho Você disse que era um sonho, Valentina Mas estão nos alegando O que a gente vai fazer agora? Mamãe Sabe a minha companhia Ajuda A Barbie Você tem certeza, filha? E onde está ela? Que eu não estou vendo Só vejo essas bonecas Doidas aqui Vai, sai do meu pé Sai, sai, sai Socorro Barbie Meu Deus Eu estou chamando Para uma boneca Você está preocupada Com a Barbie? Não se preocupe Pois dela Eu já cuidei Amentista Venha cá Me ajude a amarrá-las E a tampar a boca delas Para que elas parem de gritar Porque eu não aguento mais Esses gritos Barbie, Barbie, Barbie Você é tão magojamente É, Maléfica Por que você está fazendo isso com a gente? Por que você é tão mal? Olha só O estado da minha filha Ela está com medo Está assustada Ela é só uma criança Cala a boca, garota Você não sabe Do que eu já passei E que eu passo até hoje Com vocês Ser humanos Que nos usam E nos tratam Como se fôssemos Qualquer coisa Um lixo Nós não somos descartáveis Como vocês acham Que nos usam Brincam conosco Quando querem Até enjoarem Aí depois nos jogam fora Nos dão Para qualquer pessoa Ah Vocês nunca mais Vão fazer isso comigo Nunca mais Só como assim A gente não tem culpa de nada Não fomos nós A minha filha Sempre cuidou de você Sempre brincou com você Você não pode fazer isso com a gente Aquela ser humana A Luana Foi a única Que me enganou Ela fingia Que gostava de mim Brincava comigo Todos os dias Até que Quando De repente Me deu De presente Como se eu não fosse Nada Nada Para ela E desde esse dia Eu decidi Que nunca mais Vou gostar De nenhum De vocês Nunca mais Vou ser usada Não Não foi assim Não Você não vai falar nada Mas Deixa eu falar Maléfica Calha a boca Agora É só a minha vez De falar Você vai só ouvir Você tem que entender Olha Eu vou te contar Como foi de verdade Eu não quero ouvir Não Já disse que não quero ouvir Nada Não Não foi nada assim Tá tudo errado Você entendeu Tudo errado Já chega Tudo bem Agora você não quer ouvir Mas Você vai ter que me escutar Um dia E eu vou ter que te contar A verdade Você vai ver Como não é assim Como você está pensando É totalmente diferente Maléfica Você tem que deixar Eu te contar Agora já chega Fiquem aí Na sua prisão E aproveitem A estadia Vou pegar esse ketchup E vou fazer uma brincadeirinha Com aquela humana Vou sujar ela toda De ketchup E eu vou sair daqui Que ela já está acordando Que isso Ketchup Eu não aguento mais Essas bonecas aprontando direto Com a gente Valentina Olha só Ainda bem que deixaram Esse papel aqui Sabe Ai Que nojo Essas bonecas Acho que não Não tem senso de humor Isso não é nada engraçado É Que nojo Ainda bem que elas colocaram Só na fiora Ah Valentina Ainda bem É Valentina Valentina Erlânia Você está ouvindo isso Eu ouvi Quem que está chamando a gente Não sei Eu não estou vendo boneca Nenhuma que só pode ser boneca Olha ali Eu acho que é ela Oi Valentina Eu sou a Vitória Eu estou aqui Para dar um recado Para vocês Não se preocupem Vai dar tudo certo A gente está bolando o plano Para tirar vocês daí É mesmo Que legal Ai que bom Não acredito Mas isso não vai demorar Né Por favor Tira logo a gente daqui Vai A mãozinha Por favor Por favor Tira logo a gente daqui Não Fala mais assim Valentina Por favor Vai Deixa logo a gente daqui Eu não aguento mais Tá bom Tá bom Pode deixar Pode confiar em mim Vai dar tudo certo Agora tenho que sair Que eles já estão voltando Tchau Tchau Fiquem bem Tá bom Tchau Corre mesmo Lá vem elas Pronto Barbie Já estou aqui Já falei com a Erlânia e a Valentina Já deixei elas em alerta Pois nós vamos A qualquer instante chegar para salvá-las Muito bem Agora vá até ali Aquele botão E aperte para nossa cela poder abrir Tá certo Pronto Vamos Vamos logo A qualquer momento Eles devem estar chegando Mas agora Dessa vez Vamos pegá-los de surpresa Você sabe alguma coisa sobre o Ken? Não se preocupe Barbie O Ken está bem Nós vamos salvá-lo Ele está mais em frente Em outra sala Ai, graças a Deus Que bom Vamos logo Vamos, vamos Bré Por favor Tira a gente daqui Tanto hoje eu bebo muito Você lembra? Me lembro Muito bem Mas só Que a Maléfica É minha rainha Eu não posso ir contra as ordens dela Se eu soltar você Eu estou é frito Então Cale-se Você não vai conseguir nada comigo Valentina Quanta maldade Fred Você não tem vergonha? Quem é a sua rainha? É a Valentina Ela que cuida de você Você pertence a ela E ela sempre tratou muito bem os brinquedos dela Por favor Por favor Tira a gente daqui Fica longe dessa maldade E dessa Maléfica Você é tão bonzinho Tão lindo É sério Eu queria voltar atrás Mas eu não posso Se eu fazer alguma coisa A Maléfica Ela vai me prender também Eu não posso fazer nada Valentina E agora Quem vai salvar a gente? A Barbie está ferida Todos estão presos E agora? Eu não sei O que é que vocês estão vendo? O que é que vocês estão mudando calar a boca? O que é que está acontecendo? Nada Nada Eu ouvi só uma barata passando ali E eu disse pra ela não gritar Nada demais Era só esse o ele Barbie Você é demais Ela conseguiu Isso aqui Oi Barbie Eu estou muito feliz Você me salvou Agora eu te amo demais Você foi realmente demais Conseguiu nos salvar Eu nem acredito Estava cansado de ficar naquele lugar Sabe? E a Valentina também Né? Mas e agora? O que você vai fazer com aquela tal de Maléfica? É mesmo Barbie Se ela pegar a gente de novo Valentina Eu também estou muito feliz Que eu pude salvar vocês Mas a Maléfica Ainda está solta Em algum lugar E dessa vez Eu vou ter que derrotá-la Ou será O fim Para todos nós Sabe Barbie? Eu Durante toda essa confusão Eu descobri Por que a Maléfica É desse jeito Ela tem um Tipo Um distúrbio Porque ela pensa que A primeira dona dela A Luana A deu porque não queria mais E não foi assim Eu estava lá Ela deu a Maléfica Para a Valentina Porque ela estava crescida Já era grande E não brincava mais De bonecas Mas Ela queria que a Maléfica Continuasse brincando Pois se ela continuasse com ela Ia ficar guardada Numa gaveta Ou num estante E ela fez o bem Ela deu para a Valentina Porque ela sabia Que a Valentina Ia brincar com ela Nossa Então é por isso Esse rancor todo Mas não vai ter outro jeito Ela não vai acreditar na gente Então Vamos partir Para o ataque Como ela começou E dessa vez Vamos ser nós Que vamos pegá-los De surpresa Barbie Sabe Não sei como ela fez isso Comigo Eu brinquei tanto com ela E sempre eu E sempre eu tenho Cuidado dela Sempre E como ela fez isso Comigo Não fique assim Não é culpa sua Você é a menina Mais doce Desse mundo Ela é que tem Um coração de pedra Obrigado Barbie Vamos ficar sempre juntas Meninas A união Faz a força E dessa vez Nós vamos vencer Né Meninas unidas Jamais serão vencidas É A maléfica Que nos aguarde Estamos chegando É isso mesmo Mababe A gente vai quebrar Aquela numéca no meio É O que? O que aconteceu com o Fred? Eu não estou acreditando Fred Fred Acorde Fred O que aconteceu? Fred Onde está A Valentina E a Erlânia? Elas fugiram Como isso pode acontecer? Me desculpe Rainha Maléfica Eu fui atingido E nem vi De onde veio o golpe Está doendo muito Está bom Está bom Levante-se Incompetente Vamos lá onde a Barbie está Estou pensando que ela fugiu E as libertou Bora Levante-se Eu sabia Como eu suspeitei A Barbie fugiu E foi ela também Que libertou a Erlânia E a Valentina E agora minha rainha O que vamos fazer? É como eu falei O nosso único trunfo Agora é o Ken Vamos correr para pegá-lo Antes dela Ken Você agora É o meu único trunfo Contra aquela Mulherzinha Você sabe que ela te deixou para trás Mas eu sei que ela vai querer vir salvá-lo Mas eu já estou preparada E dessa vez vai ser fatal Maléfica Faça qualquer coisa comigo Mas por favor Deixa a Barbie em paz Ela não fez nada contra você Só o que ela queria Era proteger a Valentina E você é quem começou tudo isso Você sabe muito bem Eu não quero saber mais Dessa conversinha De neném-ném Eu nunca vou perdoar a Barbie Ela que escolheu o outro lado E ela vai pagar por isso Ah, mas ela me paga Aquela loura azeda Se eu pegar ela Ah, Fred Eu queria ver você falar isso Eu com as mãos desatadas Seu safado Seu cachorro Ah, Ken Cala a boca E vamos logo andando Passa, passa Vamos Nós não temos tempo a perder Temos que pegá-los de surpresa Ou seremos pegos Vamos, Fred Leve logo esse incompetente Não podemos esperar mais Ela já deve estar tramando alguma coisa contra nós Se nós demorarmos Vamos perder o ataque Surpresa É mesmo, Barbie A gente tem que atacar agora Concordo com vocês Nós não podemos perder tempo Vamos, vamos A gente tem que ir logo Eles já estão saindo Vamos, vamos Vamos logo Vou te levar É mesmo, Valentina É melhor você me levar mesmo É bem mais rápido Vamos logo, Fred Vamos Sem perca de tempo Temos que reunir logo o nosso exército Para fazermos outro ataque surpresa Pare, Maléfica Agora Eu não acredito Elas agora que nos pegaram de surpresa Não pode ser Eu sabia Dessa vez, Maléfica Você não vai escapar da Barbie Já chega, Maléfica Acabou Você não tem mais para onde fugir Agora deixa o Ken em paz E vai embora Você está louca, Barbie Você acha mesmo que eu vou deixar o Ken? Ele é o meu trunfo contra vocês E você vai arriscar a vida do seu amado Por causa dessa menina Maléfica Agora chega Você vai ter que me ouvir Eu estava lá E a Luana nunca me abandonou Ela não deixou você para trás Como você pensa Ela era apenas uma criança Que estava deixando de ser criança E virando adolescente Não brincava mais com você E por isso ela lhe deu para a minha filha Porque ela não queria que você ficasse sozinha Ela queria que você ficasse brincando Ela não te abandonou Eu estava lá e eu vi Como assim? Você está inventando essa história para me enganar Para eu não fazer mais nada contra o Ken Mas você não vai me enganar Essa historinha que ela não me deixou para trás Eu é que vi Ela me deixou para trás sim Minha rainha Você sabe que eu sou seu fiel escudeiro Eu não tenho por que mentir E realmente o que a mãe da Valentina está falando É tudo verdade Eu estava lá Sua antiga dona Luana Ela sofreu muito Ela sofreu muito Enidar para a Valentina Então quer dizer Então quer dizer que ela não me abandonou Mas ela me deixou para trás Ela me deixou para trás Mas e agora? O que eu faço? Não posso mais voltar atrás Eu fiz muitas maldades Com você Com a Valentina Com a Barbie Com todos Eu sei que nunca mais Nada vai voltar a ser como antes Então Barbie Você vai ter que acabar comigo Para isso tudo acabar de uma vez por todas Não Maléfica Isso não precisa terminar assim Nós te perdoamos Vamos ficar bem uns com os outros Todos nós vamos te perdoar Você pode voltar atrás Ainda na tego Sim Maléfica Ainda te perdoa Ainda é um gosto de você Deixa de estar de tudo E vem aqui para casa Desculpa Valentina Por tudo que eu fiz com você E a sua mãe Mas agora Eu tenho que acabar com isso E você tem 3 segundos Barbie Se você não acabar comigo Eu vou acabar com quem? Não me obrigue a fazer isso Maléfica Vamos ficar de bem E acabar com toda essa confusão Me desculpa quem? Eu já fui longe demais Não dá mais para voltar Você não precisa fazer isso Maléfica Ainda há tempo Por favor Pare agora Me desculpa quem? É um É dois É dois Maléfica Eu não quero fazer isso Por favor Yeah Não Eu não quero fazer isso Maléfica Porque você não parou Eu não gostava tanto de tu Você não a lembra? Eu brincava com o casal contigo Você era tão boa assim Você era tão lindo Eu vou dizer Muita sua falta de você Eu quero ir Eu vou dizer Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu